Olá pessoal, vamos falar agora das competências privativas dos tribunais, que não deixam de ser também prerrogativas especiais às cortes, competências para iniciar projeto de lei, para dispor sobre a sua organização interna, competências legislativas também próprias. Então vamos ver que também o Supremo Tribunal Federal tem se debruçado sobre alguns incisos deste artigo 96 e as bancas costam de cobrar tanto a literalidade da Constituição quanto também o entendimento do STF sobre esses dispositivos. Então vamos lá, primeiro inciso que a gente deve estudar aqui, o artigo 96, inciso 1, como eu falei para vocês, aplica-se a todos os tribunais, inclusive ao que couber, ao Tribunal de Contas da União, conforme lá o artigo 73, parágrafo 1º da Constituição. E o que é que pode o tribunal fazer, conforme o inciso 1, a linha A? Eleger seus órgãos diretivos, elaborar seus regimentos internos e veja que o regimento interno, via de regra, ele tem força de lei. O regimento interno tem força de lei, equivalente a uma lei em sentido material. Não em sentido formal, mas em sentido material. Com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Então, vamos entender aqui a interpretação de texto. Compete ao tribunal eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos. Os regimentos devem observar as normas de processo e as garantias processuais das partes. E os regimentos também devem dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Essa foi, inclusive, a interpretação correta dada pelo Supremo para afirmar que quem deve tratar sobre a competência e o funcionamento dos órgãos jurisdicionais, ou seja, aqueles órgãos que decidem judicialmente, e os órgãos administrativos, que são os órgãos, por exemplo, corrigedoria, departamento de cômodo, licitações e contratações, departamento de pessoal, quem deve dispor sobre isso é o regimento interno e não a lei. Não pode, por exemplo, o Poder Legislativo fazer um projeto de lei sobre o funcionamento do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. Não pode o projeto de lei fazer um projeto de lei, não pode a Assembleia Legislativa do Rio fazer um projeto de lei sobre o funcionamento da corrigedoria do Tribunal de Justiça do Rio, porque cabe ao Tribunal de Justiça do Rio elaborar o seu regimento interno e o regimento interno é que tem que dispor sobre isso. Ok? Então, foi isso que decidiu o Supremo. A escolha dos órgãos diretivos compete ao próprio Tribunal e é inconstitucional, norma estadual que possibilite que juízes vitalícios, que não apenas os desembargadores do Tribunal participem da escolha da direção. Isso aqui também é importante. O juiz que não é vitalício ou o juiz vitalício que está lá na primeira instância, numa comarca do interior, ele está vinculado ao Tribunal, mas ele não integra o Tribunal. O Tribunal só é integrado pelo corpo de desembargadores, que integram o Tribunal Pleno ou o órgão especial, naqueles tribunais que tem mais de 11 e 25 julgadores, o Tribunal Especial composto entre 11 e 25 julgadores. Então, apenas os desembargadores do Tribunal de Justiça ou dos tribunais superiores é que poderão participar da eleição dos órgãos diretivos. Os juízes de primeira instância, sejam federais ou estaduais, eles não vão poder participar. Ok? E é o regimento interno que deve dispor sobre a competência e funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos. Também compete privativamente aos tribunais organizar suas secretarias e serviços auxiliares, prover na forma da Constituição os cargos de juiz de carreira. Como assim na forma da Constituição? Participação da UAB, concurso de provas e títulos, tudo aquilo previsto lá no artigo 93. Propor a criação de várias judiciárias, essa proposta tem que ser na forma de lei. Prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, os cargos necessários à administração da justiça, exceto as funções de confiança, que são de livre nomeação e exoneração. Conceder férias, licenças e outros afastamentos aos seus membros e juízes. Veja aqui, membros dos tribunais, juízes a ele vinculados. E dos servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Então, o Supremo assentou que é inconstitucional aumentar o número de desembargadores sem proposta do Tribunal de Justiça. Ok? Então, sem proposta do Tribunal de Justiça. Tem que ser feita uma proposta de lei oriunda do próprio tribunal. Está aqui já o aumento do número de desembargadores, conforme prescreve a Constituição no seu artigo 96. O inciso 2º afirma que compete privativamente ao Supremo, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, ou seja, todos, né, todos os tribunais, todos, leia-se todos, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores, criação e extinção de cargos e a remuneração, né, do seu serviço auxiliar e dos juízes que estão vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros, criação e extinção de tribunais inferiores, alteração e organização da divisão judiciária. Agora, sublinha aqui, ó, propor ao poder legislativo. Então, é o quê? Projeto de lei, né, projeto de lei. Essa é uma hipótese de iniciativa vinculada, ou está, esses assuntos estão vinculados ao poder judiciário, só os tribunais respectivos é que podem propor projeto de lei sobre esses assuntos. Isso se aplica ao Tribunal de Contas da União? Naquilo que couber, aplica, né, aplica-se a todos os tribunais, né, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e aos tribunais de justiça, né. Bom, aí eu já faço aqui uma ressalva, né, que não estão aqui, né, não estão aqui incluídos, né, os tribunais regionais eleitorais, os tribunais regionais federais e os tribunais regionais do trabalho. porque, na verdade, esses tribunais estão vinculados, né, a um tribunal superior. No caso aqui, o STJ e no caso aqui, o Tribunal Superior do Trabalho. Então, né, essas propostas de leis só podem ser exercidas pelos tribunais superiores e pelos tribunais de justiça. Os tribunais de justiça não têm nenhum tribunal inferior a eles vinculado. Ah, mas e o Tribunal de Justiça Militar? É um tribunal independente, não está vinculado ao Tribunal de Justiça. Ah, mas e o Conselho de Recursos da Justiça Especial? Não é tribunal. Não é tribunal. O Colegiado de Recursos da Justiça Especial, Federal ou Estadual, não é um tribunal vinculado. Ele não se reúne em regime de colegiado. Então, o Tribunal de Justiça é que vai dispor sobre projeto de lei sobre esses assuntos. E os tribunais superiores? Porque a eles estão vinculados os tribunais... Antigamente você tinha lá o Tribunal de Alçada, vinculado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo. Isso foi eliminado, né, por emenda constitucional. Não existem mais os tribunais de alçada. Então, hoje somente os tribunais de justiça e os tribunais superiores é que podem elaborar, não é, e propor ao Poder Legislativo sobre essas matérias aqui do inciso 2 do artigo 96. Beleza? Aí vem o Supremo afirmando que emenda parlamentar não pode dispor sobre aumento dos serventuários extrajudiciais, que são aqueles cartórios extrajudiciais. Só os tribunais podem dispor sobre isso. Iniciativa de lei que parte do respectivo tribunal, não podendo o Parlamento, o Poder Legislativo, iniciar um projeto de lei sobre esse assunto. Os eventuais extrajudiciais são remunerados pelos corpos públicos à conta do Poder Judiciário e dependem de projetos de lei do próprio Judiciário. Também compete privativamente aos tribunais de justiça, e aqui fala sobre foro por prerrogativa, né, julgar os juízes estaduais e do DF, territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes de comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da justiça eleitoral. Então aqui a única hipótese, por que a única hipótese de foro está aqui? Porque as outras hipóteses estão lá nos outros artigos da Constituição. O artigo 102 traz o foro no Supremo, o artigo 105 traz o foro no Superior Tribunal de Justiça, Então a gente vai ver isso lá no quadrinho a seguir. Ministros do Supremo e ministros de tribunais superiores são todos julgados no Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Os ministros de tribunais superiores são julgados nos crimes de responsabilidade, ou perdão, os ministros do STF são julgados nos crimes de responsabilidade pelo Senado, ok? Os ministros dos tribunais superiores, STJ, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, são julgados tanto nos crimes comuns como nos de responsabilidade no Supremo. Então, responsabilidade só ministro do Supremo no Senado, artigo 52, inciso 2º. E os demais, o artigo 102, inciso 1º, a linha B e C. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente cabendo-lhe processar e julgar ou originariamente nas infrações penais e comuns e nos crimes de responsabilidade, os membros dos tribunais superiores, incluídos os ministros do Tribunal de Contas da União, ministros de Estado, e aí vai, ok? Bom, também fala dos desembargadores, desembargadores do TJ, do Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Regional do Trabalho, também julgados nos crimes comuns e de responsabilidade no STJ, ok? Bom, juízes federais da Justiça Militar e do Trabalho, e aí a gente está falando de primeira instância, quando fala em juiz, nos crimes comuns e de responsabilidade, são julgados no TRF, por força do artigo 108, 1A. Então, compete aos tribunais e jornais federais processar e julgar originariamente os juízes federais da sua área de jurisdição, incluídos da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade. E compete aos tribunais de justiça e do DF e territórios julgar os crimes comuns e de responsabilidade, conforme o artigo 96, inciso 3, que nós acabamos de estudar. Então, a Constituição, em cada um desses artigos, estabelece o foro privilegiado para todos os magistrados, dependendo da sua origem, do assunto e ao tribunal a que ele estiver vinculado. Quer dizer que o crime vai ser julgado inicialmente nesses tribunais, não vai para a primeira instância. Lembrando que, uma vez aposentado, o juiz perde esse foro. E se o processo estiver em andamento, os autos devem ser transladados para o juiz de primeira instância, federal ou estadual, conforme o tribunal a que estava vinculado o magistrado. Está aqui, não se estende aos inativos, o foro especial por prerrogativa de função. Então, já estudamos isso aqui. Vamos, então, como sempre, fazer mais alguns exercícios. Pegar esse aqui da FEPES, da Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina. Aos tribunais de justiça, é vedado propor ao legislativo alteração de membros de tribunais inferiores. Errado, né? Pode o tribunal de justiça propor ao legislativo alteração dos membros de tribunais inferiores. Se tiver algum tribunal vinculado. Hoje não existe, porque os tribunais de alçada foram extintos. Ah, Jean, e o tribunal da justiça desportiva? O tribunal da justiça desportiva, que julga os fatos ligados ao esporte, ele não está vinculado ao poder judiciário. Ele é um tribunal administrativo. Inclusive, para você entrar na justiça, então, se for entrar no tapetão lá, Flamengo quer contestar a derrota que sofreu para o São Paulo por 4 a 1. Tá, tudo bem. Pode até contestar isso aí, mas ele tem que entrar lá no tribunal de justiça desportiva antes de ir no poder judiciário. Traça-se de uma hipótese de justiça condicionada. Antes de ir ao poder judiciário, você precisa passar pelo tribunal de justiça desportiva, mas não é uma instância judicial, ok? Então, errado aos tribunais de justiça, é vedado o propósito legislativo, pode propor alteração do mesmo tribunais inferiores, caso exista, atualmente isso não existe. Procurador do Trabalho, 2017. Inclui-se nas competências privativas dos tribunais, eleger os seus órgãos diretivos, elaborar seus regimentos internos, com a elaborância das normas de processo, blá, blá, blá. Na interpretação do Supremo, a escolha dos órgãos diretivos dos tribunais compete exclusivamente aos seus magistrados, excluindo-se o juiz de primeiro grau, ainda que vitalícios, é o que nós falamos ali, certinho, né? O Supremo Tribunal entendeu que a eleição dos órgãos diretivos do tribunal, diretor-geral, corregedor, presidente, vice-presidente, compete apenas ao colegiado do tribunal. Os juízes de primeira instância vinculados não participam dessa eleição. Ok? Foi o que o Tribunal Supremo decidiu. Agente Penitenciário FCC 2018 compete privativamente ao chefe do executivo conceder licença, férias e outros afastamentos aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Primeiro, não existe juiz vinculado ao executivo. Segundo, princípio da separação de poderes, né, gente? Separação de poderes não pode, né? O presidente da república, o chefe de um poder, interferir no exercício das funções administrativas e muito menos judicionais. Então, não pode o chefe do executivo conceder férias, licenças ou afastamento aos juízes porque isso é de competência do tribunal, né? E o tribunal respectivo. Advogado, Araucária 2012, Cooperativa Habitacional. A elaborar os regimentos internos dos seus tribunais, o poder judiciário desempenha uma das suas funções típicas. Ué, Jean, mas não é a função do tribunal elaborar o seu regimento? É, mas ele exerce uma função atípica, uma função legislativa atípica. Por quê? A função legislativa é típica do poder legislativo. Quando essa função legislativa é exercida por outro poder, você entende que essa é uma função atípica. Então, o presidente da república legisla, edita a medida provisória, função legislativa atípica. Ele edita um decreto autônomo que tem força de lei? Função legislativa atípica. Edita um decreto regulamentar? Não, aí não é uma função regulamentar típica do presidente da república. Quando o tribunal elabora o seu regimento interno, está exercendo uma função legislativa atípica porque o regimento, via de regra, tem força de lei. Ok? Muito bem, errada então a questão. Questão de juízes, a VUNESP, do Tribunal de Justiça de Minas. Somente a lei poderá dispor sobre a competência e o funcionamento dos órgãos jurisdicionais. Rebatemos isso aqui, né? Quem tem que dispor disso é o regimento interno. Lembra, né? Competência para criar o órgão especial se contém no poder dos tribunais. Órgão jurisdicional. Para dispor no regimento interno sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Então, é o regimento interno e não a lei. Imagina, você não falou que o regimento tem força de lei? Falei, mas não é lei. Ele é lei em sentido material, mas não é lei em sentido formal, editada pelo parlamento. Essa é a grande diferença. Ok? Promotor de Justiça, Ministério Público do Paraná, 2019. A competência e funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos é matéria reservada à lei. De iniciativa do Tribunal de Justiça. De novo, né? De novo, a mesma questão, só que com outra roupa, né? Outra roupagem. Acabamos de dizer, quem tem que dispor sobre o funcionamento, criação de órgãos administrativos e jurisdicionais é o regimento interno dos tribunais. Como é que eles gostam de cobrar? E aí, uma outra jurisprudência do Supremo, né? Com o advento da Constituição de 88, delimitou-se o campo de regulamentação das leis e ou dos regimentos internos, cabendo a estes últimos, com respeito à reserva de lei, a edição de normas de natureza processual, bem como as garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos. Cuidado que isso vai, com certeza, cair na sua provinha. Ok? Muito bem. Próximo bloco, nós vamos conversar sobre a cláusula de reserva de plenário. Um assunto muito importante e que não cai na sua prova. Despenca. Ok? Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho